Muita gente pergunta se o programa faz zoeira fora da internet também. Eu posso garantir que sim, a gente tem até um grupo no celular só pra isso. Eu vou mostrar pra vocês, tá aqui. É o grupo do The Noite. Grupo, grupo, grupo do The Noite. Imagina se você tem força pra dar com força, né? Tá melhor? Sente as cócegas assim, mais ou menos, só. Ah, é? É. Não tá acostumado com vassourada nas costas? Não? Mas foi com a parte da vassoura, né? A piaçava. Olha, a primeira imagem que mandaram aqui no grupo do The Noite foi essa daqui. Fiz questão de mostrar pra vocês. Pode parar de zoar meus implantes. Léo, a gente nunca brincaria com isso, tá? Você tá careca de saber que a gente te respeita. Tem que... Pô, para com essas mentiras cabeludas. O Léo já tá por aqui disso, hein? Essa aqui é uma imagem que a gente manda... Quando alguém fala uma coisa muito engraçada, ó. E tanto que a dentadura caiu. Ainda bem que... Ainda bem que sua dentadura nunca caiu no programa, né, Rodrigo? É, tá esperando ter uma coisa bem engraçada, né? Uh, 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 uh! Ninguém ia falar uh, você puxa pra plateia me desqualificar, né? Você foi humilhado, trouxa. Agora, olha só... Finalmente chegou um vídeo de peitinho aqui no grupo. Vou mostrar pra vocês em primeira mão. Pega daí. Aí, seus trouxas. Já iam bater masturbação, né? Trouxas. 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 Trouxas.